E aí, galerinha, aqui quem fala é o Manukaway e hoje minha família estamos aqui para gravar o nosso Roblox, né? E hoje eu não estou sozinho, estou aqui com toda a galerinha que me seguiu, toda a galerinha que acompanha os vídeos, eu acredito, né? Bom, a galerinha tá falando que curte muitos vídeos e hoje a gente vai jogar um mapa muito, mas muito maneiro com essa trupe aqui toda, vai ser muito legal. A galera vai estar um atrás do outro aqui, ó, caraca, beleza, pensei que tinha dado algum problema, mas não deu não, beleza, vamos jogar com toda essa família aqui, essa trupe inteirinha. Então vamos lá, família, bora pra lá, hoje a gente tá no mapa do Indiana Jones, a gente tem que terminar esse templo do Indiana Jones, vai ficar muito bacana, então bora começar ele. Lembrando que se você gosta de Roblox, caraca, lembrando que se você gosta de Roblox, você tem que saber de uma coisa, maninho, todos os dias tem Roblox no canal, Todos os dias a partir do quê? Do quê? Das 10 horas da manhã, então a partir das 10 horas da manhã tem o nosso Roblox, venha assistir porque os primeiros tem mais sorte pra poder jogar. É a verdade, hein, não vou mentir não. Bora lá então, já deixa o likeão aí, quem é baixo memoriano, já deixa aquele likeão pra provar que você gosta e bora lá. Família, tô na frente, tô na frente, só segue o pai. Mentira, eu quase caí aqui. Vem família, eu vou esperar vocês aqui, ó. Nossa, isso daqui é uma banana gigante? Que isso? Que isso? Da hora. Tá, agora, olha, olha que bonito. Hum, galera, aqui tem, ó, start e o final. Beleza, é um labirinto. Então vamos esperar a galerinha chegar, vem galera. Vem, vamos ver o que a galera tava comentando, ó, vamos ver. Muita gente comentou, falando que, ah, é fã do canal, então muito obrigado, Gustavo, Vitória, muito obrigado, Bia, muito obrigado, André, muito obrigado, DJ Gamer, muito obrigado a galera que tá aqui, cara. A galera falou que eu sou pró, ó, obrigado, maninha. É muitos, é muitos anos aqui. Aqui é muito Roblox, dá ali. Ih, eu já ia me zoar, tá vendo? Fui brincar, morri aí, ó. Vai, vamos tentar passar aqui, deixa eu ver. É um labirinto, então, vai seguindo aí. Ih, o que é isso aqui? Ih, não tem nada? Aqui é pegadinha? Isso daqui é pegadinha. Safado. Vem família, é pra lá. Olha isso aqui. Maninho, tá bem aí? A galera empurrou você? Vem pra cá, maninho. Bom, vamos pra cá. Não, não tem nada pra cá. Ah, acho que a galera já achou essa... Ih, ah, isso... O que é isso? É uma mola? Deixa eu ver. Ganhei uma mola aqui. Será que é de pular? Ah, é de correr, ó. Caraca, tô correndo rapidão agora. Meu Deus, olha isso. Tá, não tem coisa pra cá? Eu acho que é pra cá, então, maninho. Ah, é pra cá. Pronto, conseguimos. Ufa. Aí, galera, conseguimos achar a saída. Foi difícil, mas graças a vocês eu consegui achar. Vamos lá. Agora, o que ele tá falando pra subir? Ok. Vamos dar uma subidinha aqui. Aê, caraca. A maninha caiu ali, maninha. Sobe aí lá. Beleza, lá. Ai, caraca. Ai, a gente tem que ser rápido. Tá caindo a bola gigante. Vamos, 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 vamos. Ai, meu Deus. Ai, vai rápido. Tá vindo a bola gigante. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Ai, caraca, eu não posso olhar pra trás. Eu não posso olhar pra trás. Na verdade, dá. Dá pra olhar. Galera, corre. Corre, que vai vir a bola. Tá vindo. Ai, meu Deus. Pronto, conseguimos. Aê. Deixa eu dar uma esperadinha pra, né? Porque tem um pessoal que morreu lá no começo, né? Ali, ó, a bola gigante. Meu Deus. Aí. Oi. Aí, até que a galera tá jogando bem. Tá jogando bem. Caraca, a galera tá jogando bem zaço. Vamos continuar aqui com a coisa que o resto do pessoal vai alcançando a gente, né? Bora lá. O importante... Ih... Ih, eu já achei que era... Fui errado. Deixa eu ver aqui, que é do meio só. Só tem que pular... Ah, tem que pular do meio. Vai. Ai. Pulei. Ai. Quase que eu caí. Ai. Vai, maninha. Aê. Tá jogando muito, hein, maninha. Boa. Aê, chegamos. Tá, o enganador está falando pra gente subir. Tem que ir pulando. Subindo e pulando. Ok. Beleza. Vamos subir e pulando. Ah, não. O que que é isso? Que safado. Eu achei que dava. Não deu, não. Tá, vamos tentar de novo. O que é isso? Nossa. Eita, perba. Tô entendendo isso daqui, não. Que isso? Eu não entendi nada. Como é que sobe? Ele tem que ficar pulando, exato. Será que tem que ficar pulando? Ou eu tô ficando louco, hein, Cauê? Será que você tá ficando louco, Cauê? Ó, vou ficar pulando aqui. Tô subindo. Agora eu tô subindo. Agora deu certo. Ah, nossa. Eu tava indo atrás. Tá caindo. Oh, meu Deus. Corre. Ai, meu Deus. Vai, 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 vai. Ai, 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 ai. Tá chegando perto. Tá chegando perto. Vai, 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 Cauê. Uh, tô cansando. Tô cansando. Nossa. Tô chegando perto do final. Tô chegando perto do final. E... Chegamos, galera. Pronto. Foi difícil. Ah, mas eu tô querendo inspirar a galera. Cadê o pessoal? Pessoal, tô aqui. Ei, família. Família. Aí, tá subindo um. É o André. André, boa, André. Bate aí, maninha. Bate aí, bate aí. Parabéns. Agora tem... Ih, será que a galera tá lá atrás ou já tá aqui na frente? Deixa eu ver. O carro. Opa. O que que a maninha falou? Rápido, Cauê, o carro. Ok. Tem um carro aqui. É pra gente pegar, não é? Não tem carro? Ih, vamos de a pé, mesmo. Vamos de a pé porque não tem carro. Acabou o carro. O que é isso? Ah, não. Essa... Eu tô indo pra um caminho aqui. Será que eu tô certo? Ixi, meu Deus. Segue. Tá, maninha. Tô seguindo. Opa. Caí aqui. Tá, estamos no trilho aqui. Ahn... Aqui é pra... Tá, ok. É pra gente vir pra cá. Temos que fazer alguma coisa... Oi, meu Deus. Caí. Meu Deus. Caí mó alto. Galera, é pra cá. Ali, ó. Galera, eu tô aqui, ó. Galera, eu tô aqui. Vocês estão conseguindo me ver, galera? Eu tô aqui. Nossa, maninha... Caraca, a maninha caiu mó bonita, hein? Era pra cair... Ahn... Devia ter visto a menina, hein, mano? Pra cair certinha. A meninha foi bonitinha, hein? Parabéns, maninha. Jogou muito. Tá. Eu ia esperar o... Eu ia esperar o... O outro maninha ali, mas... A galera ainda tá lá no começo. Tá, eu vou tentar ir pro final. Qualquer coisa eu encontro o pessoal lá no final. Vamos lá. Ai. Boa. Cauê aqui. Obrigado, maninha. É a Bia. Bia, vamos, Bia. Tô atrás de você, Bia. Aê. Boa, chegamos. Agora a gente vai entrar dentro do barco. Ui, meu Deus. Aí. Tô dentro do barco. Ih, entra logo. Peraí, peraí, peraí. Tem mais um maninha ali. Não, não. Meu Deus, não. Meu Deus. Bia, não, Bia. A gente ia morrer. Ô, Bia. Pô, Bia. Aí não dá não, né, Bia. Você tem que controlar certinho, Bia. Pô. Assim você mata o cara do coração. Deixa eu ficar na frente aqui pra ver se a Bia vai... Que isso? Eu que tô controlando? Não, não é eu, não. Sou eu? Não, é... É a... Agora é a Cup. Cup. Cupcake. Ah, não, Cup. Meu Deus. A galera é muito ruim pra dirigir. Tem que ser alguém que saia mais dirigir. Eu também sou ruim. Deixa eu ver se eu sou bom. Vou tentar pegar aqui, ó. Vou tentar dirigir agora. Confia. Aí. Só entra, só entra. Por favor, meninas do meu Brasil. Entrem aí. Pode entrar. Vai. Aí vem DJ. Aí, ó. 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 Confia. Tá confiando? Só vem. Ui. Aí. Boa. Tá. Tá, calma. Ai. Ai, tem que virar. Boa. Eu não sei se é pra lá. Eu não sei se é pra lá. Ah. Não. Aqui. Ai, meu Deus. Eu tentei, família. Não deu, não. Pena que não deu. Tá bom. Agora eu vou tentar ver se alguém manja aqui. Ou eu p... Ah. A gente pode ir pulando? Nossa. Também dá pra ir pulando. Não. Eu vou ir pulando. Que isso? Perdi a perna? Nossa. O negócio tá geladaço. Geladaço. Tá muito gelada a água. Sabe quando você bota o pé na água e tá geladaço, então? O que aconteceu? Vai. Deixa eu entrar aqui. Vou ficar no lugar seguro aqui. Pode ir, maninha. Confio em você, maninha. Confio. Tenho certeza. Ah. Tem que virar por aqui. Entendi agora. Ah. A maninha tá fazendo certinho. Olha. Ih. Ferrou. Ih. Meu Deus. Meu Deus. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu acho que eu vou tentar ir mesmo pelos lados, velho. Não vai dar, não. É muito difícil dirigir esse barco. Esse barco é... Me esperem. Maninha. Eu vou tentar ir pelas águas aqui. Nossa. Ah, entendi. Ah, entendi. Você não pode tocar na água. Nossa. Toquei na água. Já deu aquele... Já deu aquela gelada. Tá. Vai, vai. Vamos, Cauê. Vamos, maninha. Tô atrás de você. Vai. Pode ir. Tô sentadinho. Oi. Oi. Oi, Isadora. Tudo bem? Como é que você tá? Ó. Vamos ver seu estilo da maninha. Ó. Isadora é estilosa, hein? Olha o óculos. Meu Deus, hein? Preciso de um óculos desse, hein? Pra ficar estilosa. Olha... Não. Ó. Olha o óculos dessa maninha aqui, da Olivia. Que... Ah, nem tô vendo o que a maninha tá conseguindo aqui. Desculpa, maninha. Não. Ah. Quase. Nossa. Tá difícil mesmo. Eu nunca pensei que ia ser tão difícil dirigir um barco. Deixa eu tentar. Vai. Agora... Ih, tô aqui. Vai. Vai. Todo mundo volta pras posições. Pera aí. Deixa... Ah, não. Deixa a galera lá. Eu acho que a galera vai conseguir. Ou não, né? Nossa. Nossa. Vai. Vou ficar na frente. Pra ficar olhando. Caso a gente bater, eu falo. Vai você agora. Vem, Cauê. Beleza. Tô aqui já. Tô aqui. Ih, ó. A maninha vai... Nossa. Não, 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 não. Ah, não. Não. Consegui. Ah, não. 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 Tem que ser de barco mesmo. Galera, parece que agora a gente vai conseguir chegar. A maninha tá mandando bem ali, ó. Vai, maninha. Confio em você. Eu sei que é difícil. Mas vai. 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 Ai, ai, ai. Não, 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 não. Não. Acredito. No final. No final. Não acredito, cara. Meu Deus. Tem que deixar a maninha de novo. Pega de novo. Ninguém quer mais dirigir, né? Bom, galera. Agora eu acho que não vai acontecer mais nada. Porque quem tá cortando agora é o pai. Ai, meu Deus. Não. Não. Calma. Com calma, Cauê. Estamos com problemas. Vai girando. Vamos devagar. Devagar. Devagar a gente consegue. Galera. Agora é o Cauê que tá dirigindo. Agora com o Cauê dirigindo não tem como a gente perder. Vamos devagarzinho. Devagarzinho sempre. Devagarzinho. Agora dá aquela virada. Dá aquela baixada. Ai. Baixada de... Beleza. Vamos com calma. Vamos com calma. Vamos com calma. Ah. Ah. Boa, 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 boa. Agora vira com tudo. Vira, 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 vira. Boa. 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 Confia. Confia. Não. Confia. Agora vira, 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 vira. Boa, 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 boa. Chegamos, família. Aê. Conseguimos. Tá vendo? Com o Cauê dá certo, cara. Que o cara já... É, mentira. Eu dei sorte mesmo. Obrigado. Bom, galera. Muito obrigado a todo mundo que participou do vídeo aqui, família. Ó, vou falar o último nome de novo. É a Bia. É o... Peraí, quem veio com a gente aqui? É a Bia. É o André. É a Lá. Deixa eu ver quem que veio. O Andiana Jones tá aqui também. Obrigado, Andiana. Você é um cara muito foda. Tem o Guest aqui também. E eu acho que foi só isso que a galera que veio aqui. O resto ficou tudo lá atrás. Não conseguiu terminar. Mas tudo bem. O próximo vídeo a galera tenta terminar o mapa. Se vocês curtiram esse vídeo, galera, por favor, não se esqueça do gostei. Compartilha nas redes sociais. Me ajuda a divulgar esse vídeo, por favor, maninho. E dá aquele tapão, né? Dá aquele tapão que eu sei que vocês gostam, beleza? Tamo junto. Até amanhã às 10 horas. Eu curto muito vocês. Um beijo pros marmotas. Camiseta dos marmotas. Bonitinha, man. Então, um abraço pros marmotas. E é isso. Falou.